Olá, seja muito bem-vindo a um dos mais tradicionais confrontos do futebol brasileiro. Até quem não acompanha nada de futebol sabe que o clássico entre Flamengo e Fluminense envolve uma das maiores rivalidades futebolísticas do país, que já existe há mais de um século. A gente já perdeu a conta de quantas lendas entraram em campo para defender a camisa fubro-negra e a camisa tricolor ao longo de todos esses anos. O Fla-Flu é sempre um jogo muito especial para os torcedores. O gigante Maracanã, o estádio que muita gente considera a casa do futebol. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem der. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. E o jogo já começou. Danilo Barcelos. Iago. E a bola chegou nele. Procurou alguém ali na frente. O Bandeira mandou seguir. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Retomaram a bola na hora. Diego. E a Rascaeta. A metida de bola. Agora é a vez de Gabriel. Vem a batida. Vamos fazer gol. Ele caprichou demais nesta bola todo mundo. Começaram muito bem hoje. Danilo Barcelos. Arremesso lateral. Lançamento por entre a defesa. Lá vem a bola. Que tendência. Que jogada mal feita. Luiz. Bola enfiada pelo meio da defesa. E agora a Rascaeta. Mandou mal. Mandou mal. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Chegou na marcação e recuperou a bola. Dentro da Rascaeta. O Flamengo está dominando completamente o jogo. Tem mais posse de bola e a vantagem no placar. Decidiu jogar pela ponta. Decidiu jogar pela ponta. Isla cruza. Ele mandou a bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Nenê. Uma chegada bem mais forte. Ponta marcada. Fred. Iago. Agora é com o Nenê. Defendeu. Boa na parede. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Chegou bem. Recuperou a bola. Foi falta e o juiz está confirmando. E o juiz apitou. Foi falta marcada. Bateu na trave. Nunca. Ele vai avançando. A falta está marcada. Mandou por cima. Ele prefere recuar a bola. Rodrigo Caio. Bola para dentro da área. Estava bem ali. Tomou a bola. Para mim, a falta foi bem clara. Inhago. 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 Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Beleza. Bola enfiada entre a man... A batida. Boa defesa. O goleirão salvou. E o gol foi perdido. O goleiro começa. Desarmou a adversária. E saiu com ela. Vem o passe. Recuperou a bola de novo. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. Vai marcar Mateus Ferraz Jogou na frente pra ver o que dá Quem tem a bola não leva gol Acabou a primeira A primeira parte do jogo O ataque fez a diferença na frente Mas foi levante Funtamental na criação e na condição E tá fazendo muito bem esse trabalho E o segundo tempo promete Vamos lá pessoal Já tem jogo no segundo tempo Flamengo vai pro segundo tempo Com um gol de vantagem Fred Metida de bola por cima Agora com o Gabriel Bruno Henrique Bola enfiada entre a marcação E ele tenta afastar o perigo A equipe ganha o lateral Chegou a hora da substituição Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho Mas perdeu Meteu a bola pra frente Nenê Procurou alguém ali na frente Será que essa bola vai chegar? A vantagem é de apenas um gol A vantagem é de apenas um gol Luiz Luiz Ih rapaz Agora complicou pra eles Ih Que gol Lá vem o tiro Gol Agora são todos gols de vantagem E aí E aí E aí E aí E aí 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Iago. A metida de bola. Terrascaeta está livre na ponta. Diego. Tentou o passe. Luiz. Luiz cruza. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos. Se manda para o ataque ali pela esquerda. Luca. 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 Lançou para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos. Tentou a metida de bola. Luca. Luca. Essa aí vai para... Vem a batida. Vem a batida. Danilo Barcelos. Recebe, Danilo. Isso aí é falta. E o juiz confirma. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Nenê. Nenê. De novo. Gol. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela, mas o fato é que o método quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. A bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Tem um gol que vai botar fogo no jogo e dá um tempo para empatar. Gabriel. Lançamento por entra... Arrascaeta! E é gol! Nada no lugar certo, na hora certa. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Isso fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar as jogadas com eles. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Jogou a bola lá para frente. Nenê. Matheus Ferraz. Deu um chutão para frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. E ele chega bem para acabar com o ataque. Fred. Mandou a bola para o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Luca. Chutão para frente. Chutão para frente. Diego. Diego. Defendeu bem o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O Fluminense colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado, então. Ele não tinha mais para continuar se arrastando. O goleiro mexido. Mais para uma questão física do que provavelmente o técnico é escrito. E o time parte em contra-ataque. Foi para o meio da área. Elberton Ribeiro. Gabriel. Para fora. Luiz. Vai mandar a bola direto para o ataque. Acabou. O time agarrou muito bem em todos. Exatamente. Sua vitória. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de dar mal? O Flamengo e o Flamengo, enquanto o Gravence, dois minutos do jogo. Mas que assim, cada igualando os dois iguais. O que aconteceu com esta grande vitória da gente? Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite.